Quer mais gordas? Sim! Muito obrigado! Obrigado! No outro dia encontrei na Mercadona um requeijão que era de comer e chorar por mais. E sabendo que eles trabalham diretamente com os fornecedores para criarem produtos de elevada qualidade, tive que ir visitar o fornecedor do requeijão para saber mais se querer. Então, tia Cátia, de toda a nossa gama, o que é que achou que era... Para aquela receita que eu vou fazer, que é uma tarte de requeijão com espinafes... Os espinafes não tenho, mas... Vamos ter ido, posso prová-los, não posso? Claro, eu já tenho medo. Vamos colocar a massa assim sobre a tarteira, pressionando sempre para ficar com este ondulado bonito. Vamos furar a massa para que ela não insufle um papel vegetal e de seguida, para fazer peso, vamos colocar grão. Agora deverá ir ao forno durante 20 minutos a 180 graus. Enquanto a massa ficar pré-cozinhar no forno, vamos saltear os espinafes. Um suzinho de azeite, saltear o alho sem que ele queime e agora, baixando um bocadinho o lume, já podemos deitar os espinafes. Vamos usar o suco de meio limão, que não só vai dar uma acidez incrível, como vai potenciar à absorção do ferro. Aqui estão uns lindos espinafes salteados. Vou bater já 5 ovos numa taça, 200 ml de natas e um pouco de mistura de pimentas. E agora vamos para a estrela do dia, o requeijão light acendado. Tenho a certeza que este requeijão foi produzido há menos de 24 horas. Vamos envolver os espinafes com o requeijão e agora é só juntar os ovos ao requeijão e aos espinafes. Muito estante, aqui a base, como veem, já está pré-cozinhada e já pode receber o preparado. Este creme de requeijão e espinafes. Agora a tarte vai ao forno mais 30 minutos, mas com o forno a 160 graus. Que maravilha! Aqui está a nossa tarte de requeijão e espinafes. Deixa arrefecer ligeiramente para poder desenformar. Uma visita memorável. Isto sim, são compras à excesso. E agora a tarte vai ao forno mais 30 minutos, mas com o forno mais 30 minutos.